Se acalme, senhor Mulambo, que os papacouros vão pegar o senhor Marnão. Cê tá entendendo? Rapaz do senhor, cê tá entendendo? Nós temos que juntar dinheiro pra comprar cavalo pra todo mundo, viu, menino? Eu tenho um corda. Vocês têm... Todo mundo tem arma, não tem? A voz do seu Madruga é muito marcante. Pode ser o Chico aqui, o menino aqui, o... 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 O índio, o índio. Pronto. Uma carroça lá em cima, uma carroça lá em cima. Vai, 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 vai. Direito, direito, direito. Parado. 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 Vai. Aí, aí, aí. Parou, desgraçado. Cala aí, safado. É... Sumiu! Iiii... Não, aí, por favor, meu irmão. Eu fingi que não vi. Bora, trabalha a nós aqui. Ô, barrigo. Cê vai botar a bota nele. Olha pra ele pro... O... Rato direito. Olha. Olha. Ai! Bora trabalhar, bora. Olha aí pra mim que cê vem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Passou um ali, passou um ali. Pega, ladrão. Se inscreve aí, tio. Desce, 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 vai lá, vai lá. É médico? Ah, é... É... Já, já escutei seu avó aí, já. Ô, era só pra saber se você tava passando bem, entende? Você recebeu um chamado aqui perto, oi? Da Cota River, aham. Aqui perto de Thumblyweed? É aqui na frente da Cota River, é horrível. É lá, bora lá. Bora lá, vai lá pra frente. Tem um rapaz lá aqui. Será o Benidito que o caba voltou lá do meu padrinho Padi Cis? Ué. É, não é não. É não? Não é, mano. Ah, já vai dar pra fora. Não é o miserável não? Se não for, vamos embora. Não é não. É não. Bora em São Denis, ver se nós vê o Alfred pra nós investir o dinheiro em coisa. Bora. Bora lá. Prega aquele caba, o vagabundo não voltou não? Hum, tem fezes, meu. Rapaz, aquilo ali nós vai resolver saber... Olha o cara vindo ali, ó. Tem muita gente, muita gente. Segurou, segurou, segurou. Tira a bandana aí, ó. É índio, é índio. Porra. Doze segundos depois... Bode a cabra pra berrar. Bé, bé, bé. Na fogueira de São João. Bé, bé, bé. Bote a cabra pra berrar. Bé, bé, bé. Na fogueira de São João. Ô, meu patrão. Todo poderoso Match Screeks. O que que nós vamos fazer aqui? Aí vamos passar um Denis, filho. Rapaz, meu cavalo já tá com a língua de fora, viu, menino? Pode passar um do João lá. Pode passar um do João lá. O dele corre muito, viu? Menino é veneno. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Meu patrão, eu vou ter que ir no seu cavalo. Porque meu cavalo já tá com a língua de fora. O pobre não aguenta mais... O cavalo dele foi embora. E foi? Foi. Agora lascou, viu? Vamos lá em... Vamos lá em... Valentine, meu macho. Lá não passou por lá hoje. Lá é onde começa toda a confusão, sabe? Confusão é o meu nome, meu patrão. Relaxa que você fique sonhando. Sem pressão que o meu nome é porcão. Se você sentir pressão, segura na minha mão que você vai estar seguro. Às vezes o seu Alfredo fica na igreja, né? Quer dar uma olhada lá? Vamos dar uma olhada lá na igreja lá, se ele tá por lá. Porque ele disse que é um rapaz devoto, né? É bom, viu, né? Bote a cabra pra berrar. Bebe, bebe. Na fogueira de São João. Fede. 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 Fede só um cabra devoto aqui, vamos aí. Meu padrinho, padrinho, padeciço. Eu vim pedir perdão pelos pecados que eu cometi ontem e também ontem, porque eu não vim. Mas aproveito que o senhor está aqui e já tira os pecados que eu vou cometer amanhã. Amém. Você é maluco, ué? Meus pecados eu já tirei. Me perdoe também, senhor, pelas coisas que a gente anda fazendo. Sei que não é certo, mas pra sobreviver a sua família a gente tem que tomar. E pedindo também que o senhor possa tocar essas pessoas que é refém. Não se revoltar quando a gente aborda, pra ninguém trocar isso em vida, entende? E que possa acolmar os corações dos indivíduos, pra que eles levantem a mão e saiam salvos. Porque eu não gosto de matar ninguém. Perdoe, senhor. Obrigado por mais um dia. Boa. Amém. E antes de esquecer, senhor, aproveita e peça pro seu filho, não tá cobrando mais de 5 mil dólar? Porque ele tá cobrando 5 mil dólar pra benzer um cristão. Amém. Alguns momentos depois. Rapaz, seu João, deixa eu te falar bem que uma coisa aqui, ó. O maior fã do cangaço, sabe quem que é? É o Mulambo. O Mulambo, pra onde ele vai, ele fala assim, eu sou dos cangaceiros, você tem que me respeitar. O cangaço é isso, o cangaço. Rapaz, o Mulambo é o maior fã do cangaço, é o Mulambo. Eu digo, se acalma, mas nós não somos do cangaceiro, não. Quem vai peitar com nós, não sei o que, não sei o que. Eu digo, Mulambo, filho de rapariga, se acalma. E quando ele vai queixar uma mulher, a mulher pergunta, você tem alguma família? Eu digo, tem. Cangaceiro é minha família. Eu posso te dar permissão pra você ir em armadilho lá, dizendo que é minha conhecida. Aí, ele tá usando esse poder todo. O Mulambo é esterionato, esterionatário, rapaz. A gente sabe com quanto a gente tá voltando, a gente saiu com armadilho sem nada e tá voltando com 55 dólares. Cadê aquele cabelo lá? O Mike Chips, o Mike Chips, é? O Mike Chips foi dormir. Olha aí, a noite ele não espera, né? Isso aí, ó. É. Opa, vai. Como é que tá o senhor? Opa, meu Jesus, sai. O senhor é corajoso, viu? De noite o senhor aí, perdido aí nesse trilho de trempos. É, já é 11 horas da noite, filho. O que você faz aqui de noite, meu patrão? Você é corajoso, viu, filho? Mas fica aí, continua aí. Vamos embora. Nesse horas. Querido, são 8h20 da manhã. Não, aqui não é de noite, né? É 11h da noite. 11h da noite. Pra mim é 8h20 da manhã. O senhor acabou de sair do hospício, cara. Cuidado, cara. Bora, simbora. Eu acho que ele vai, eu acho que ele vai tomar um chá. 6 horas e meia depois. Pense numa rosa de jasmin. Ô, pô, dá uma segurada aí, Vídeo. Quantas, quantas crianças bonitinhas que tem aqui. Veja esse menino, parece com o filho de uma desgamada que eu me apaixonei. Bilu, Bilu, Bilu. Bilu, Bilu. Bilu, Bilu, Bilu. Tira o dedo de mim. Bilu, Bilu, Bilu. Tira o dedo de mim. Aí, um cangaceiro moderno. Eita, minazinha, falando a gente da gota serena, meu. Tá doido. Ô, João, tu não tem outro lugar melhor pra descansar, não. Bique nas meras dos cavalos, caba. É, ué. Porra, ô. Digam. Rapaz, eu confio. Esse rapaz aí, aquele rapaz que eu disse que foi em armadilha, procurar, tava precisando de emprego, trabalho, serviço, pra fazer alguma coisa. Tava ele e a esposa dele lá na hora. Esse... Foi você que tava precisando de trabalho, filho das costas unca. Oi, rapaz. Foi lá onde, rapaz. Mas aí não viu ninguém lá. Foi... Foi você topou com os cabacertos. Meu nome é Coxinha. E o nome desse outro grandão aqui é Doquinho. É ou não é, Doquinho? É, não é, Doquinho. É isso aí. Vamos só prestar... Vamos só esperar o meu patrão acordar, porque ele dormiu um pouquinho aqui. Muito cansado, pobrezinho. Tem três noites, três dias sem comer, de viagem. Já que ele fala com o senhor. Certeza que ele vai ter. Perfeito, tá bom. Muito cansado, rapaz. Meu... Meu patrão. Se o senhor me espera dois minutinhos aqui, porque eu preciso reportar um negócio pro médico. Sim, sim. Vai lá. É até bom, porque é o tempo que o meu patrão descanso. Perfeito, então, senhor. Deixa eu voltar. Tá bom. Vai. 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 Tinha. 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 Carniço. Querendo emprego. Querendo emprego. Frasco. Tão miserável. Isso é um carnissauro. Tinha arrumado. Eu não tá cheio. Ô, porco. Digam. Dóquinha me é pro lá, bó. Tu queria que eu te chamasse de Tickwink? Qual era o melhor de chamar? De doquinho ou Tickwink? Vai tomando seu rabo. Gordão? Não, senhor. Eu conheci um gordão. Fiquei traumatizado com esse nome. Se quiser me fazer a segunda, terceira vez, sabe me conseguir... Eu vou te chamar de panela de arroz. Eu vou te chamar de panela 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 de panela. Legenda Adriana Zanotto